Finalmente, estamos aqui no cruzamento das ruas do Zé Romão com a João Câmara, que vai dar na Travessa Alphaville. Esse cruzamento aqui muito perigoso, alvo de reclamação da população, muitos acidentes aconteceram aqui, um até presenciado por mim, que deu até questão de polícia, isso era frequente todos os dias. Porque todo dia aconteceu um acidente aqui na área, aqui no Colina do Aleixo. Teve muito acidente aqui, vítima fatal, então melhoria que eu voltarei aqui. Tivemos que resolver vários problemas aqui, a questão do mato, a questão de uma tampa da telefonia que foi furtada, e esses problemas foram sanados, por isso atrasou um pouco, mas agora o semáforo está em funcionamento para o bem de toda essa população que transita nessa área. Foi um motivo de muita alegria, por conta que já apresentei muitos acidentes que teve nessa parte. Agora acredito que com certeza vai melhorar 100% a comunidade do Conjunto Colina do Aleixo, com o apoio do vereador François, e sem ele isso aqui não aconteceria. Muito obrigado ao IMU, ao nosso amigo Paulo Henrique, ao prefeito de Manaus, Davi Almeida, por atender a nossa solicitação. Um grande abraço! Obrigado! 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 Obrigado!